Olá, meus amores! Tudo bom, gente? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Não repara nesse cabelo, né? Tá na glória, eu sou na benção. Mas é um prazer ter todos vocês aqui, gente, iniciar mais um vídeo. Hoje, o vídeo de hoje vai ser bem legal, gente, que eu vou mostrar pra vocês. Eu utilizando a minha máquina, é isso mesmo. Meu tanquinho, né? Eu vou estar utilizando ele, que eu ganhei, né? De um inscrito aqui do canal, que é muito mega feliz. E aí, eu vou utilizar ele hoje. E aí, eu quero mostrar pra vocês, né? Tudo, 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 tudo. Tem um monte de roupa pra lavar. Roupa não, coberta, né? Tem umas cobertas pra lavar e umas roupinhas do Miguel pra lavar. E glória a Deus, ela chegou bem rápido, gente. Chegou hoje, é domingo, tá? E chegou ontem, sábado. Graças a Deus. E eu já consigo ir, já vou conseguir lavar as roupas, né? Deixar organizado um pouco as coisas, né? Facilitando. Pelo menos dá pra me pôr as roupas pra bater. Por enquanto, eu vou fazendo as outras coisas. Queria agradecer, minha linda. Muito, 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 muito obrigado. Que Deus te abençoe e te ilumine e te retribua, porque só Deus mesmo pra poder pagar, né? Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio de todos vocês. Muito obrigada pela atenção, por vocês me assistirem. Por favor, gente, divulga meu canal. Eu peço pra vocês. Me ajuda. Eu preciso muito da ajuda de vocês, mais que tudo agora, né? Porque agora eu tô sozinha com meus filhos, né? Mas eu creio que eu vou vencer, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso e não vai me desamparar nunca, né? E vou tentar gravar vários vídeos pra vocês, pelo menos um vídeo por dia, tá? Se eu não conseguir por dia, pelo menos um dia assim, um dia não, tá bom? E eu queria também falar que eu tô fazendo divulgações de canais, tá? E quem tiver interesse de divulgar o seu canal, se você tá crescendo no YouTube, tá começando agora, não desista, tá? É difícil, é, mas não é impossível. Não desista, tá? Persiste que você vai conseguir crescer cada dia mais e mais e Deus vai abençoar e você vai ver que como é abençoado e maravilhoso. Eu sou muito feliz. Meu canal não tá nossa, mega, super, hiper grande, porém, eu sou muito grata a Deus, sabe? A cada um de vocês que eu tenho aqui no meu canal. Muito mesmo, porque são pessoas, são amigos maravilhosos que eu tenho, né? Pessoas que me incentivam muito, conversam muito comigo, né? E eu fico muito feliz por isso. Então, se você quiser fazer uma divulgação no seu canal, tiver começando, ou não, tiver um canal maiorzinho também, tiver interesse que eu te ajude, divulgando, só falar comigo, tá? Eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo, pra quem quiser falar comigo, meu número vai estar aí à disposição, tá bom, gente? E é isso, vou tá deixando o grupo também do canal, tá bom? Pra vocês, tá participando, quem quiser participar. E é isso, gente. O Miguel tá lá no quarto, bagunçando, né? Como sempre. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda, é um prazer ter você aqui na nossa cantinha, na nossa casinha. Deixa bastante like, tá? Se inscreva no canal, compartilha e ative o sininho, pra não ficar por dentro, pra ficar por dentro de todas as notificações, e vocês não perder, gente, nenhum vídeo no canal, tá? Gente, não repara na roupa, porque eu gravei já vários vídeos com a mesma roupa, né? Mas no mesmo dia, né? Nem todos são no mesmo dia, né? Porém, faz parte, né? Mas é isso, tá? Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês, tudo bonitinho. Então, vem comigo, meus amores. Oi, amores. Então, gente, vou lavar a roupa agora, né? E eu vou estrear minha máquina sugar que eu ganhei. É sugar lava-max eco 10kg. Aí tem esses negócios dela aqui, ó. Fazendo esse barulho que eu já mexi, tá, gente? Pois que ela tá fazendo esse barulho, ó. Aí, amores, eu agora vou... Ó, tá vendo? Ela tem super pesado o molho. Pesada, molho. Mas eu fiquei sabendo que tem um negócio que coloca aqui, eu vou me informar certinho, ó. Que ela fica de molho uma vez só, mas esses molhos dela aqui é muito bom. Eu penso assim, né? A roupa limpa é por causa do molho que fica, né? Não sei se tá certo ou errado. Mas eu amei. Deus é maravilhoso. Eu sou muito grata que ele me deu esse tanquinho. E principalmente a Deus, né? Graças a ele. E eu vou estrear meu tanquinho aqui, gente. Eu vou lavar umas roupas, né? Ó. Tá vendo? Vou colocar aqui roupa. Roupa não, vou colocar água. Vou colocar a água aqui. Daqui a pouco eu volto. Roupa não, vou colocar a água aqui. Roupa não, vou colocar a água. Roupa não, vou colocar a água aqui. 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 Vamos lá. Então, amores, tô colocando água, ó. Já coloquei um pouco de água aqui dentro, ó. Tá vendo? Água. E um pouquinho de candida. E aí eu vou colocar esses panos aqui, ó. Aqui pra lavar, tá precisando lavar. Esse aqui eu vou deixar por último. E vou colocar esses lençol. Vou ver se eu consigo salvar, né? Tem uns que tá ali branco, mas tem uns que ficou meio embolorado. E aí eu vou colocar e aí eu mostro pra vocês, tá? Vou colocar vocês aqui pra vocês verem. Aí eu vou enchendo e vou... Assim que eu ligar a máquina eu mostro pra vocês. E aí E aí E aí E aí Amores, então... Agora eu vou ligar, né? Aqui E ó Eu não enchei até a boca porque Eu não coloquei lá fora porque aqui dentro não tem uma torneira Que eu consegui encaixar isso aqui, ó. Tá vendo? E aí eu deixando com o balde. Aí eu coloquei só isso de água, tá ótimo. Ai, como eu tô feliz, gente. Aí sabe que é uma máquina pra lavar roupa. Meu Deus é maravilhoso. Aí eu coloquei aqui nesse cantinho do banheiro Pra eu soltar água no banheiro por enquanto, né? Só até eu conseguir limpar os entulhos lá do fundo pra me colocar o tanquinho lá. E assim, gente, ó. E ela é rápida, tá? E forte pelo jeito. E aí eu vou deixar batendo e depois eu coloco mais roupa. Tá bom? Gente, adorei. Adorei, sério. Nossa, Deus é maravilhoso. Tô muito grata. Esse vídeo não vai ficar muito grande, gente. Porque assim, eu gravei mais pra mostrar pra vocês. Eu lavando minha primeira roupa no meu tanquinho, gente. Nossa, Deus é fiel, né? Tô muito, muito feliz. Muito mesmo. E eu coloquei o quê? O lençol. Eu tenho três lençol branco. Igual eu falei pra vocês, ele... Eu tinha mais uns, só que emolfou, né? Infelizmente. Tem dois emolfados. Vamos ver se eu consigo limpar. Se eu conseguir, ótimo. Senão eu jogo fora, né, gente? Porque minha cama tá sem lençol, sem nada. Tô sem lençol na cama. Tô dormindo só no colchão puro. Mas tá bom. Deus vai abençoar. E eu tô muito feliz com tudo, gente. Sou muito grata. A gente tem que agradecer. Independente de tudo a Deus, a tudo, né, gente? Porque, ó... Graças ao meu Deus maravilhoso, ele me deu essa casinha pra mim morar. Graças ao Deus, Deus colocam pessoas maravilhosas no meu caminho, que tá me ajudando, me abençoando. Né? Deus, ele é maravilhoso em tudo que faz. Ele sabe tudo que faz, né, gente? E é isso. Aí, amores, eu tenho umas roupas aqui pra lavar também, ó. Que tá aqui, né, de molho. E eu já vou aproveitar já, né, pra lavar tudo. Aqui também tem... Tem, acho que umas três cobertas aqui, né? Que eu uso também, como eu não tenho lençol, eu uso pra forrar a cama. Aí, tem umas três cobertas aqui, que eu vou fazer o quê? Vou lavar tudo também. Tudo bonitinho. E vou deixar aqui tudo limpinho. Tá? E aqui, gente, ó. Ah, eu adorei. Senhor, obrigado. Adorei, de verdade. Nossa, eu sou muito grata. Adorei, adorei. Deus é fiel. Né, gente? E é isso, amores. Foi mais pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de ver a minha estreia, né? No meu tanquinho novo, sugar. Amei. Tô amando tudo. Deus é fiel. E eu espero que vocês também tenham gostado, tá, meus amores? Muito obrigada pela atenção de vocês, por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijão. Que Deus abençoe a vida e os lares de cada um de vocês, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau.